A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje está ventando muito Está tudo bem, Guido O Petrusso vai te ajudar Eu vou? Sim, sim, eu vou sim Que bom Eu gostaria muito de voar Ai, ai, ai Eu devia ter ficado no meu toco Você vai conseguir Você é um bom voador É gentileza sua dizer isso Asas, Guido, asas O quê? Asas? Ah, é claro O que? Asas? Ah, é claro O vento faz você voar É, faz mesmo, não é? Agora, me segue Ele disse pra seguir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, é? Mas eu quero... Espera aí! Você viu? Você viu como eu voei? Vamos lá, Petrúcio, vamos! Eu quero voar de novo, eu quero voar mais uma vez! Ah, vamos, Petrúcio, vamos, por favor, por favor, vamos! Não, tá ventando muito agora. Vamos amanhã! Amanhã? Mas minhas asas estão aquecidas para voar agora! Não, não é seguro! Eu pensei que o vento fosse bom! Viu só? Não tem problema! Primeiro eu plano... Opa, opa, opa! O que ele está fazendo? Por que ele está subindo tanto? Ai, ventinho, ventinho, para, para! Socorro! Ah, é melhor eu ajudar! Henrique! Ah, não! Estão indo pra Rocha Negra! Ah, no além misterioso? Ai, não, não, não! Temos que avisar aos adultos. Eu estou tão cansado! Escuta, eu acho que o vento parou, hein? Ah, não, não! Estou cansado! Ah! 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 Tão escuro! Oh, eu juro que nunca mais quero voar. Eu acho que eu me machuquei. Mas que lugar é esse? Eu, eu, eu acho que estamos dentro da... Rocha Negra. Rocha Negra, isso não é bom. Eu sei, pode me ajudar. Tá bom. Eu acho que eu dei mau jeito no meu pé. Aê! Eu não consigo voar. Pelo menos andar você consegue. Vê se arranja um caminho pra gente sair daqui, tá? Certo. Muito íngreme, não dá pra subir. Petrússio! Eu vi alguma coisa se mexer, daquele lado. Ah, não vi nada aí, está muito escuro. E eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de cavernas, mas o principal é que... Eu tenho medo de ter medo. Guido, você tem mais medo do que eu. Não, não tenha medo. Não, não tenha medo. Não, não tenha medo. É fácil pra você falar. Cantando eu posso ajudar. Então eu vou também cantar. Não, não tenha medo. Não, não tenha medo. Oh, está escuro demais. Aqui embaixo, na rocha negra. Aqui, na rocha negra. Lá, e se a gente encontrar a saída, vai ser bem legal. Tá, e vamos achar logo uma saída, tá bem? Titi, não, não tenha medo. Não, não tenha medo. Então, fincha que é forte e corajoso. Cante comigo, faça um esforço. Tá bem, mas eu sou um metroso. Não estou com medo. Tenho medo. É, Petrus, eu devo admitir. Não estou com tanto medo quanto antes. Eu estou com muito mais medo. Isso tudo é culpa daquele vento. Tomara que eles encontrem o Petrus e o Guido logo. Ai, Petrus, eu não consigo olhar o que tem lá. Se for assustador demais, você nem me fala. Me avisa antes de falar. Luz, daquele lado. É, tem comida verde. Pelo menos você não vai passar fome. Rastejadores, coma você. Vai se sentir bem melhor. Nada mal para rastejadores de cavernas. Petrúcio. Está com fome. Desculpem, meus modos não são como antigamente. Eu não recebo muitas visitas. Meu nome é Silver. Eu moro aqui há muito, muito tempo. Mas até que não é ruim, sabe? Eu não vivo sozinho. O mais alto e mais longe chama-se Magrela. E o bonitão no canto é o Velhote. Ele mora aqui há muito tempo. Por que está aqui há tanto tempo? Por quê? Ora, porque eu sou cego. Ai, não. Não acharam eles. A mãe do Petrúcio parece tão cansada. Não podemos ficar parados. Temos que fazer alguma coisa. Eu odeio não poder ajudar. Peraí. Podemos não ajudar Petrúcio seguido. Mas podemos ajudar quem está ajudando. Super, é cego? Como anda por aqui? É muito simples. Eu memorizei cada pedacinho deste lugar. Através do faro e da audição, sei exatamente onde vocês estão. É por isso que eu sei que vocês comeram minha comida verde. Vem casa no Grande Vale tem tanta comida. Todos são amigos. Todos são felizes. No Grande Vale? Ora, parece o tipo de lar que eu sempre sonhei. É claro que eu não posso ir para lá. É arriscado demais para um velho voador cego como eu. Ah, eu gostaria de poder levá-lo até lá. Ah, mas eu ainda não posso voar. Ah, Guido está ferido. E você é cego. Ah, nós nunca chegaremos até o Grande Vale. Se, se nós tentássemos chegar lá a pé, um dente afiado nos pegaria com certeza. Sabe, eu acho que tem um modo. E se você voar e Petrúcio e eu ficarmos nas suas costas, poderíamos ser os seus olhos. Ah, não sei não. Parece arriscado, muito arriscado. Eu teria que pensar bastante antes de tentar. Bom, eu já me decidi. Vou sentir muita saudade de vocês dois. Eu estou indo para o Grande Vale com meus novos amigos. Se um dia vocês forem para aquele lado, façam uma visita, ouviram? Ah, fresco. Ah, fresco demais, se você quer saber. Vamos por lá! Então vamos embora. Podem subir. Silvia, quando foi exatamente a última vez que você voou, hein? Deixa eu ver, já faz muito tempo. Certo, então, pensando bem, eu acho... Já vamos nós! Me desculpem por isso. Leva um tempinho para acostumar a voar de novo. E agora, para que lado? Bom, olha só. Tá bom, gente. Olha, vire seu bico um pouco para a esquerda. Eu acho que esse é o caminho mais rápido para o vale. Não, 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 não está ventando muito. Por ali, pela direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Meninos, se quisermos chegar a algum lugar, temos que trabalhar juntos. É, tá bom, eu acho que ele tem razão. Você que já voou, mas decide por onde ir. Você tem que ajudar, use as suas asas, cita a mudança do vento. Tô sentindo. Bem melhor, principalmente porque eu só posso ir numa direção. Oi? Trouxemos árvores estrela. Colhemos o suficiente para todos os voadores. Queremos ajudar. Muito obrigada a todos. Eu não tive tempo para pegar comida desde que... Ah, não fica triste. O Petrucho vai voltar para casa e vai. Vai sim, vai sim. Eu sei, pequenina. Eles voltarão. Assim que o vento parar, iremos procurá-los. Tomara que eles estejam bem. Eu não vou há não sei quanto tempo. O que vocês acham de aterrissar para descansar? Ah! Eu acho melhor não. Então temos um problema. Eu não sei até quando vou conseguir voar. Ah! Bom, então eu acho que eu vou voar para facilitar a sua vida. Você ainda não está pronto para voar. Ah, eu acho que eu vou ter que planar por enquanto. Você tem certeza? Alguém tem que sair das costas do super. E essa viagem foi ideia minha. Você vai conseguir. Você sai de planar. Tem razão. Eu vou conseguir. Ei, até que não é tão ruim. Eu vou olhar mais de cima. Aí, Silper! Petrúcio! Subou aqui! O vento está soprando em direção ao grande vale. Pode descansar as suas asas. Como faz bem a esses velhos ossos voar de novo? Chegaremos ao seu vale logo, logo. Tomara que sim. É mesmo! Foram localizados! Eles estão voltando! Ah! Conseguimos, Silper! Estamos em casa! Nós nunca teríamos conseguido sem você, Gui-Ton! Não, 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 não. Petrúcio, você está ferido? Um pouco, mas eu estou bem. Esse é o Siúper. Ele nos trouxe de volta. Muito obrigada, Siúper. Não há de que, madame. Mas a ideia foi do Guido e ele encontrou o vento que nos ajudou a chegar aqui. Nós nunca chegaríamos aqui sem o vento. Oh, obrigada, Guido. Obrigada. Atenção, pessoal. Vamos dar ao Petrúcio, ao Guido e ao amigo deles, quer dizer, e ao nosso amigo Siúper, nossas calorosas boas-vindas. Voltamos pra casa. Nosso amigo nos ajudou. Estamos seguros. A jornada ao fim chegou. Vai lá, Petrúcio. Certo. Está ventando. Pensamos não ter mais jeito. E até achamos. Nunca voltar. Você surgiu. Nos ajudou bastante. Usamos o vento. Vamos poder voltar pra cá. Voltamos pra casa. Nosso amigo nos ajudou. Estamos seguros. A jornada ao fim chegou. O Siúper é o herói. Então vamos cantar. Aqui é o grande vale. E agora é seu novo olhar. Seja bem-vindo. Casa. Eu adoro essa palavra. Ouve a não. Lindão! É... A hora! A hora! A hora! É... A hora! A hora! E aí